Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte. Tenho uma questão que talvez ajudasse a mim e as outras pessoas. Em muitos momentos da minha vida, em muitos momentos da minha vida, sinto uma grande desconexão em relação às pessoas que me rodeiam. Sinto isso desde criança. Nunca senti que me encaixasse verdadeiramente na minha família de origem e ainda não encontrei uma família em que possa encontrar esse sentido de pertencimento. Tenho algum conselho que pudesse ajudar-me a encontrar esse sentido de plenitude? Muita gratidão pelo trabalho que desenvolve. Gratidão também a minha, minha querida. Vamos lá. Você fala aqui que em muitos momentos, muitos momentos da sua vida, você sente uma grande desconexão em relação às pessoas que te rodeiam. A partir do momento que você começa a sentir desconexão em relação às pessoas, está na hora de você voltar para a solitude. não para a solidão do tipo abandonada e tal, não é isso que eu estou falando. Aquele momento que você tem de desfrute da sua própria essência, contato com a sua vocação, contato com as coisas que você ama, independente dos outros, independentemente de estar com os outros. está faltando isso para você, está faltando você ser uma boa companhia para você. Confira, por favor, aí com o seu coração o que é com ele que estou falando aqui, que é o mestre maior nessa conversa aqui, né? Você, eu e o seu coração, ele que, para mim, ele que é um mestre, ok? Então confira com o seu coração, você não está faltando mesmo esse convívio maior com você mesma, minha querida. Você tem aqueles momentos para ler os livros que você gosta de ler, para assistir a documentários, entrevistas, enfim, entretenimento, e também os seus momentos de silêncio, de paz, ok? De leveza, um passeio, por exemplo, uma caminhada, um contato com a natureza que você eventualmente possa ter, ou talvez esteja até negando a si mesmo a desfrutar disso, ah, porque eu não consigo ter uma família com quem me entrose muito, são muito poucos os momentos em que eu tenho alguma comunhão com as pessoas ou com a família, ao invés de se queixar, é procurar a alegria de ser você e estar com você, você só com você e bem, solitude, ok? Você curtir você. Ninguém vai ter afinidade com todo mundo o tempo todo, não existe isso, né? Também, ao contrário, a gente quando tem pouca afinidade com um grupo de pessoas, ou pode ser com a maioria das pessoas, então é preciso que a gente conviva mais com a gente mesmo. Vamos fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta de fazer sozinhos, fisicamente, mas muito bem acompanhados de dentro para fora. Então é natural que a gente não tenha essa sensação de comunhão, de pertencimento, o tempo todo com as pessoas. Pode ser que até por um bom tempo você não tenha essa conexão, que sejam alguns momentos. Eu recomendo, minha cara, que você não se negue totalmente a experimentar oportunidades. Por exemplo, com a família, com amigos, ok? Você foi convidada para uma festa e você, não, mas aquele pessoal ali não é legal, ou é uma festa em família também, não vou me sentir bem, dar uma oportunidade para você, vai lá e fica até a hora do jadeu. E essa hora do jadeu pode ser cinco minutos, cinco horas, duas horas. O importante é você perceber o seu limite. Fica ali até a hora em que está divertido para você. É até a hora do jadeu, para não chegar na hora do já era. Suspeito aqui, e peço ao seu coração, essa avaliação, que você vai para esses lugares e passa da hora do jadeu. Confira se não é fato isso. É claro que você vai despencar, vai em roda de colisão, com a hora do já era. Aí todo mundo passa a ser desinteressante. Às vezes convívios de cinco minutos são extremamente ricos. Às vezes convívios de cinco minutos são extremamente desastrosos, porque era para ter um minuto de convívio. Que era para ter um cumprimento só, olá, como vai, tudo bem? E parou por aí? É você dosar isso, você perceber você mesma, como você está para as relações. Eu entendo você, perfeitamente, acho que sim, né? É uma presunção aqui, né? É, eu entendo você. É porque a gente quer se forçar a ter um contato mais intenso, um contato dentro do padrão. Poxa, ninguém vai a uma festa e fica 15 minutos toda vez. Ninguém vai a um almoço e fica lá meia hora. Não, desfruta do almoço, o pós-almoço, o pré-almoço. É um momento de confraternização. Mas é preciso que a gente respeite o corpo, quando ele diz, chega, acabou, né? Já deu, né? Então a gente precisa respeitar. E quando a gente não respeita, a gente entra em rota de colisão, claro, com a gente mesmo. Aí a gente começa a achar que todas as relações são muito ruins. Não são. É o tempo que a gente dedica a elas. Pra cada pessoa, pra cada situação, é um tempo, e não tô dizendo de relógio, não. Não é tempo de relógio, não. É aqui dentro. Vai passando, vai passando, a conversa tá gostosa. Daqui a pouco você sente que começa a entrar em invasão, numa divergência que não é amistosa. Percebe? Aí começa a chegar na hora do já deu mesmo. Quer dizer, eu não quero isso. Aí você tem na manga algumas providências que você pode tomar. Olha, tem um compromisso, tem que trabalhar, papapá, papapá, enfim. E sai fora. Mesmo. Sem culpa. E de preferência não rotulando. Poxa, mas aquela relação é um saco. Nossa senhora. É que passou da hora. Qualquer relação em que a gente permaneça ali, depois que passou da hora, ou seja, depois da hora do já deu, é péssima. É preciso que a gente respeite esta dinâmica relacional. É claro que se você trabalha num lugar e tá ali todo dia, você convive com uma família, você tá ali também todo dia com esse pessoal, eu chamo essas relações de relações de cativeiro. porque de uma certa forma a gente tá, entre aspas, sequestrado. Mas tem jeito também. É você estar com um ou com outra pessoa, com algumas pessoas, até a hora do já deu. Chegou a hora do já deu, vamos embora. Pra dentro da mesma casa, num outro cômodo. Eu tenho que fazer agora um trabalho, eu tenho que fazer um trabalho agora pra entregar amanhã lá na empresa. Enfim, você pode, eu entendo que você pode tranquilamente inventar uma desculpa. por quê? Desculpa. Quem de nós está preparado a ouvir um não? Não, eu tô saindo daqui porque já deu. Quem tá preparado pra isso? Quem vai entender isso? Se você quiser carregar esse peso nas costas, o peso da oposição bélica, aí sim você declara. Mas isso é uma decisão sua. Simplesmente como forma de sobrevivência e sem ofender ninguém, porque estamos todos problemáticos, beligerantes, pavio curto. Então, sem ofender ninguém, olha, eu tenho um trabalho pra fazer, pra entregar amanhã na empresa, ou eu tenho que estudar pra prova de amanhã e tal, eu tenho que ir lá com sorriso, com leveza. Comemore o fato de você estar saindo dessa situação, ok? É essa alegria que você vai manifestar no seu sorriso. Não é um sorriso amarelo, não é isso que me refiro, não é? Aí você sai dessa situação numa boa, numa boa, com harmonia, com leveza, com simpatia. Percebe, minha querida? Essa é a minha sugestão. Espero que tenha trazido alguma luz aí pra sua questão. Quero agradecer imensamente a sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer também por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, quero agradecer aqui também a essas pessoas encantadoras, maravilhosas, amorosas, que frequentam as minhas redes sociais, deixando ali uma amorosidade que é de derreter. Boa meditação pra nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto. Foco no afeto.